Ah, os anos 60 mudaram o mundo, né? Assim na vida como na moda, tudo evolui sempre. Você pode se inspirar nos looks das décadas passadas pra compor os seus looks atuais. É fácil, é divertido e dá pra fazer isso todo dia. Ah, anos rebeldes, rock'n'roll, liberdade. Não foi à toa que nessa época surgiu a minissaia. Assim como os vestidos de tubinho, também teve muito tecido sintético, lã, seda, vinil. E você pode usar Vanish Liquid em todos eles. Agora é só se inspirar e evoluir seus looks todo dia. Confie no rosa e esqueça as manchas.